Você quer conseguir esse resultado aqui? Olha que legal! Se interessou? Então fique comigo no vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês como chegar nesse resultado aqui, tá bom? Mas antes disso, deixa muito like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí para ficar por dentro de tudo. Toda vez que eu coloco um vídeo novo, vai chegar para você a notificação aí, tá bom? Então compartilhe muito com seus amigos aí, deixa nos comentários, dicas e sugestões, respondo um por um, tá bom pessoal? Então vamos lá para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho